Eu gostaria de ter a formação definitiva, lógico que a gente ainda não encontra, por exemplo. Se nós jogarmos com dois homens de meia, que é o Nathan, que vigeu no ano passado, e o Wesley, é que é um jogador que ainda não está, não aguenta jogar, aguenta 30, 45 minutos. Eu prefiro ele, às vezes, utilizar ele no segundo tempo. Volante, às vezes a gente usa dois volantes de contenção, de marcação, da forma que joga o adversário. No jogo passado, nós entramos com três jogadores, nós não tivemos o sucesso, achei que a gente ia chegar com mais qualidade, ia entrar mais. Mesmo assim, a gente conseguiu, dentro da proposta, da estratégia, era entrar com a formação e no segundo tempo alterar. Agora, é um jogo que a gente já conhece, o adversário, a gente é na Copa do Brasil, completamente diferente do campeonato regional. Mas a formação que eu gosto sempre é jogar no 4-4-2, com dois volantes e dois meias, e dois atacantes. Zé, a tabela foi divulgada na Série C, e cinco jogos iniciais, quatro em Pernambuco. A tabela você avaliou como boa, ou tabela de ir e volta não se discute, se joga? Não, eu estou com a cabeça no Penarol. A cabeça minha é a Copa do Brasil, e a semana eu vou pensar na Série C, só depois do jogo, só mais na frente. Nós temos que pensar no regional, porque a nossa situação ainda não está definida, nós não estamos classificados. Série C é um projeto para frente. Lógico que é um campeonato, não tem jogo fácil, não tem esse negócio de começar em casa ou começar fora. Se é pontos corridos, é jogo difícil. O campeonato da Série C eu disputei o ano passado, fiquei fora. Um empate lá em Águia de Marabal, fiquei fora da final com o ABC. Então eu conheço, eu tenho experiência, eu sei como é que é a divisão, e agora ela complicou mais porque é ponto escorrido. E nós temos que fazer o laboratório no campeonato regional, temos que nos reforçar, tem que melhorar para poder chegar no A, montar um time de Série B para ganhar a Série C. Esse é o projeto, é o planejamento do clube, mas nós vamos botar a cabeça nossa na Copa do Brasil no campeonato regional, que é o que nós estamos vivendo no momento. No estadual, falou-se muito em Petrolina, o adversário de Santa Cruz é o Petrolina, mas o Ipiranga encostou, é um adversário que você não joga mais. É realmente o Ipiranga o adversário que é preciso estar sempre de olho nele? É, ué, não é só Ipiranga, nós temos que pensar que... O campeonato de três pontos pode mudar a qualquer momento. O central pode sair lá de baixo, ganhar dois, três jogos e entrar no G4. O Petrolina pode agora conseguir. Então, todo mundo tem chance. Quem está em primeiro ainda não está seguro, quem está em segundo e terceiro ainda não está seguro a vaga. E acho que nós estamos em um crescimento, nós estamos em uma evolução. Se a gente crescer no momento certo agora, nessa sequência de resultado, aí assim a gente vai provar se a gente tem condições de ficar no G4. Zé, você vinha trabalhando com 4-4-2, dois volantes, dois meios, dois atacantes. Nesse último jogo preferiu três volantes. Continua com os três volantes ou volta a esse 4-4-2 bem distribuído? Não, não. Eu vou voltar, voltar não. Eu jogo de acordo com aquilo que eu acho que o adversário, eu tive que encaixar a marcação nos dois meias, que é o Elvis e também o 10 do Salgueiro, Cleberson. E a gente tinha que bater os laterais, nós tínhamos que marcar, nós tínhamos que ser uma defesa mais contundente, mais dura. Achei que o meu time entrou mais determinado, entrou para decidir. E eu vou montar de acordo com aquilo que eu observei lá no jogo com o Penerol, vou entrar da mesma forma no 4-4-2, com dois volantes, dois meios, dois atacantes. A única dúvida é entre o Renato e o Bala e também entre o Léo e o Anderson Pedra. Só isso. Demais posições são as mesmas.